e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana é o mod de missão feito pelo spider might que é a segunda versão a do left for dead né onde se mata os randos e os rites e aqui essa segunda versão que agora a localização fica aqui no pano pítico aqui ó quase que no centro do mapa vai aparecer um ponto de interrogação aí ó esse aqui é o local indicado que o próprio que é o morte já coloca é no centro do quase no centro do mapa aqui ó é a descrição tava como o left for dead missão em off missão e eu vou demonstrar aqui então vocês pegam algumas armas e você pode ir até lá no ponto de interrogação então até pegar umas leves aqui ó você vai encontrar aqui esta casa ó reparem aqui ó ponto de referência essa árvore aqui ó cortada ao meio dentro da cabana abandonada aqui da casa abandonada já tem um ícone lá no fundo pra começar uma pequena missãozinha onde o objetivo é matar né não vai ter polícia né atrás de você como no vídeo anterior a esse aqui que é na groov street que eu havia postado então vamos lá assim que você subir aqui se já vai aparecer aí os bichos falar melhor até sair daqui ó alguns agora estão armados diferente da versão da groov street né tem bem tem bem mais monstro demora muito pra morrer também mas é bem bacana isso que é que é a graça do jogo aí caramba aí caramba sai 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 as hype e tal e aí o zero e tal e o olhar todo mundo junto e ai fica difícil e e i e E aí Puta acabou vindo polícia aí para atrapalhar a vida agora Pensei que não ia vir Caramba, todos batendo ao mesmo tempo já fica complicado hein Eu vim! E aí Ele corre pra cara E aí O que é isso? Muito demorado para morrer, muito demorado. Ai, caramba, está morrendo, está morrendo. Puta vaca, vai morrendo. Ainda bem que estou com o real Wolverine, que é o Wolverine regenerador de energia. Por favor, coloque suas ferramentas ao lado e ao redor. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ah, ficar em cima do telhado não confessa não, aí já é muita vantagem, né? O bom é ir na raça mesmo. Agora só falta uma. Ainda tem mais um aqui. E é isso aí, agora acho que já era. E é isso aí, galera. Quem quiser brincar um pouquinho aí nas missões Left 4 Dead In Off. É só baixar e instalar no seu GTA Sanders, beleza? Então, fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso? O que é isso?